Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fica comigo nesse vídeo que eu tenho um alerta muito importante para te falar a respeito desse curso aqui, que é o curso de Arranjo Floral, tá? Eu vejo que tem muitas pessoas com dúvidas na internet a respeito desse treinamento, tá? E eu estou passando aqui para deixar algumas informações importantes para você a respeito do curso Arranjo Floral Online, tá? E como vocês podem ver, eu estou aqui no site oficial do curso Arranjo Floral, tá? E eu vou deixar o link desse site oficial aqui abaixo na descrição do vídeo para quem quiser acessar também o site oficial, tá bom? Antes de tudo, pessoal, eu quero deixar um alerta aqui para você tomar cuidado antes de comprar esse curso Arranjo Floral, tá? Para mim, pessoal, o curso de Arranjo Floral é o treinamento mais completo que tem no mercado, tá? Esse curso de Arranjo Floral é 100% online, tá? E é o melhor curso para capacitação de floristas profissionais do mercado, tá bom? Porque uma das maiores dificuldades das pessoas que trabalham nesse ramo é não saber como realmente expandir o seu negócio e aumentar os seus lucros, tá? Porque uma das maiores dificuldades das pessoas que trabalham nesse ramo é não saber como realmente expandir o seu negócio e aumentar os seus lucros, tá? Ou então não saber fazer arranjos mais diversificados para conseguir atender todo tipo de público e, consequentemente, né, aumentar a sua renda. E eu vou te falar, pessoal, o curso de Arranjo Floral online é uma mão na roda, tá? Ajuda muito mesmo, pessoal. São sete módulos diferentes, tá bom? Tem módulos de Arranjo na Água, Mesa Posta, Arranjos Compridos e Redondos, Mesa de Bolo, Arranjo no Musgo, Arranjo Alto, Aprender a Fazer Orçamentos, enfim. E ainda tem mais de dez bônus, pessoal. São cerca aí de 14 bônus diferentes para você conseguir se diferenciar e se destacar como florista, tá? Eu achei muito top mesmo, pessoal. Então, para quem quer se tornar uma autoridade como florista e aprender técnicas diferenciadas, esse curso de Arranjo Floral da Camila vale muito a pena, tá? E sem contar, pessoal, que hoje a mão de obra está escassa no ramo de floristas e todos aqueles que tenham a técnica correta já iniciam a sua carreira à frente dos demais concorrentes, tá? Esse curso de Arranjo Floral é da Camila Datte Badam, tá? Hoje ela é uma referência em decoração no interior de São Paulo, tá? Realizando aí os eventos mais balalados da região, tá? Ela é uma especialista na área e sabe muito mesmo de arranjos e decorações, tá? Mas o alerta que eu quero deixar para vocês é que vocês tomem muito cuidado na hora de comprar esse curso, tá? Eu estou aqui agora, pessoal, dentro do site oficial do curso Arranjo Floral, Porém, eu já vi relatos de pessoas comprando esse produto em sites falsificados por aí na internet, tá? Então, você tem que ficar muito atenta a isso, tá bom? Evite comprar o curso de Arranjo Floral da Camila sem ser pelo site oficial, tá bom, pessoal? Para você não correr nenhum risco aí de acabar perdendo o seu dinheiro, tá? E para facilitar para vocês, eu vou deixar o link desse site oficial, tá? Do curso de Arranjo Floral da Camila aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? E também lá nos comentários para quem quiser acessar o site oficial com toda segurança, tá? Lembrando, pessoal, que o site oficial é esse mesmo site, tá? Que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, tá bom? E lembrando também, pessoal, que esse curso tem garantia de 7 dias para você poder acessar, tá bom? E caso você não goste ou ache que esse mercado não é para você, é só solicitar o seu reembolso através do site oficial com o suporte desse curso, tá certo? Bom, pessoal, então é isso. Se você quer aprender a ir fazer 4, 5, 6, 7 mil reais por mês trabalhando como florista, tá? Esse treinamento, esse curso de Arranjo Floral da Camila vale muito a pena mesmo, tá? Eu não pensaria duas vezes antes de comprar. Bom, pessoal, e logo mais eu vou estar gravando aí outros vídeos também de dicas para ajudar vocês também, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tá bom? E não esquece de deixar o seu like aqui abaixo para que mais pessoas possam ver o alerta que eu deixei aqui nesse vídeo também, tá bom? Um forte abraço para você e fique com Deus!